Música Não, mas eu não vou cortar a cabeça dela não. Já tá filmando. Com certeza. Olha lá, olha. Bom dia, meus amigos do YouTube. Hoje tem, como que é o seu nome? Solange. 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 Marcos. E... E a Neia. Olha lá. Oi, gente. Hoje é o aniversário dela. Daí ela veio passar aqui comigo. Olha que beleza. Deus te abençoe, Solange. E a você... É verdade, eu esqueci. Ai, cabeça. Fala o que a gente tá fazendo. Então, ela tá fazendo uma carne maluca aqui. Carne maluca. É, a carne maluca é igual a Alexandrina, que é maluca também. Ó, essa carne ela já cozinhou. É, eu cozinhei normal. Como se fosse... Cozinhou normal. Uma carne de panela bem molinha. Vai explicando. Entendeu? A gente picou, colocou os temperos. E fizemos uma carne de panela bem molinha. Vê aqui, Alexandrina. Nossa, tô vendo. Nossa. Aqui a gente tá desfiando a carne. Entendeu? Porque como ela tá bem molinha, ela tá fazia. Eu tô desfiando ela com o garfo mesmo. Aham. Sabe por quê? Entendeu? E agora os temperos. Aí, depois de desfiada, a gente vai acrescentar todos os temperos. Pimentão, tomate, cebola, cheiro de verde. Já tá tudo picado. Já tá tudo picadinho. Já deixei tudo picadinho. Quando a carne foi cozinhando, a gente foi picando os temperos. Pra se montar, né? Ganhar um tempinho. Ganhar um tempinho. Pronto. Tá bem difícil. Então, daí agora você já vai pôr os temperos? Vou. Você vai numa panela... Outra panela? Uma panela. Peraí. Peraí, que eu vou... Vamos pros comerciais. Ô, Alexandrina, começa de novo. É, porque eu não sabia nem não. Vai ficar chato você perguntar pra ela o nome dela, sempre que ela vem aqui direto. Eu acho melhor você deletar esse vídeo aí e fazer de novo. Cara, vamos pros comerciais. Porque senão vai ficar chato. As pessoas vão achar que é deboche. Não, não é. Deixa eu entrevistar, Elmi, daqui. Faz de novo. O Valdomiro vai entrevistando, então. Vamos lá, então. Porque eu vou pegar panela, Valdeiro. Solange. Você vai perguntando. E aí, Solange? Oi, Valdomiro. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Bom dia pra você também. E muito obrigado de vir aqui na minha casa outra vez. E você, Marcos, seu esposo. Agora você trouxe sua cunhada. Gente boa. É um prazer que a gente vinha aqui. Vocês são muito gente fina. Recebe a gente com muito carinho. Obrigado. E sempre vai ser assim, viu? Se sinta em casa. Obrigada. Deixa eu perguntar um negócio pra você. É. O que você tá fazendo hoje pra comemorar seu aniversário? Que hoje tá ficando mais velha hoje, né? Então, hoje nós estamos fazendo uma carne maluca. O que é a carne maluca? É uma carne desfiada. Sim. Carne de panela desfiada. Depois a gente vai fazer o molho dela com vários temperos. Tem gente que chama de carne maluca, carne louca. Cada um usa um nome pra essa carne. Aqui o que a gente fez? A gente já cozinhou a carne como que ela fosse uma carne de panela. Só que eu deixei ela cozinhar bem. Ficou bem molinha. Pra poder facilitar na hora de desfiar essa carne, entendeu? Tá legal. Aqui eu tô desfiando ela com o próprio garfo, ó. Não é nem com a mão, porque ela tá quente ainda. Tá. Aí, enquanto ela tava cozinhando, a gente foi cortando esses temperos aqui, ó. Cebola. Pimentão. Cheiro verde. Ah, já. Tomate. Legal. Tá? Maravilha. Tô cortadinho já, picadinho. Ó. Tá. Mostra aqui. Ela tá fazendo essa carne porque eu nunca comi. Daí ela falou que vinha fazer aqui. E hoje ela veio que é o aniversário dela, viu gente? Trouxemos um bolo lindo. 15 anos, né? 15 aninhos. Mais? Ah, não. Quer ver se você pode matar mais? Não, menos. É 15. Tá vendo? A carne já tá totalmente desfigada. Nossa, que delícia de carne. Solange, com quem que você aprendeu a fazer essa receita? Aqui, ó. Com a minha mãe. Ah, sua mãe fazia? Ah, minha mãe fazia. Agora nós vamos passar pra outra panela. Essa daqui, que você fez, é uma panela de pressão. Que é uma carne de panela mesmo. Como a gente faz pra comer com a comida, entendeu? Aham. Com a... É a... É miolo de a 100. Miolo de a 100. Miolo de a 100. Que é uma carne bem molinha, tá? Miolo de a 100. É uma carne mais barata, mas porém é uma carne muito boa pra fazer esse tipo de receita. Tem gente que gosta de fazer com... Não tem que ver? Com o chão duro, com outros tipos de carne. Dá, né? Mas eu gosto do miolo de a 100 porque ele é um preço acessível e é uma carne mole. Ah, tá. Uma carne boa. Uma carne de manhã. Pra esse tipo de receita. Aqui a gente vai fazer agora o seguinte, ó. Vou colocar a banha da Alexandrina aqui, ó. Não é da Alexandrina não, viu gente? É da boa. Na banha da Alexandrina, né? Não. É a banha que ela tem pra fazer. Ela tem pra fazer. Pra fritar o alho e a cebola. Aham. E aqui nós vamos fazer o molho da carne maluca, entendeu? Já tem alho, já tem tempero lá. Eu não vou colocar muito alho não, tá? Tá legal. Porque já tem tempero lá naquela casa. Tá legal. Temperada com alho. Senão vai ficar salgada, né? É, ela foi cozida com alho, com cebola, com floral. Aham. E cheiro verde. Beleza. Temperos normais. Cada um usa de vez em que é. Aham. Bom, eu costumo fritar primeiro o alho, tá? Tá legal. Dá uma fritada de alho. Adorado. Depois a gente coloca a cebola. Aqui tem mais ou menos dois quilos de carne. Aham. Tá? Então vai bastante tempero pro contradito. Muito delícia. Pra ficar um molho bem suculento. Aham. Legal. Aí depois que a gente frita o alho, dá uma fritada na cebola, pra ela ficar transparente. Pra ela fritar um pouquinho. Solange, você é professora, né? Hoje eu peguei uma folga. Você dá aula de primeira a quarta série, é isso? Não, eu dou aula de duplice infantil. Ah, tá. E eu tô de três anos. Tá legal. Eu peguei uma folguinha, porque é meu aniversário, né? A gente merece pegar uma folguinha pra poder fazer um passeio. E mostrar sua culinária, né? Aqui no caso, né? E passar um pouquinho dos nossos dotes culinários, né? Aí sim, hein? Ó. Tá legal. Depois que você dá uma fritadinha no alho e na cebola, a gente vai acrescentar a carne. Tá legal. Façam nas suas casas, viu, gente? Você vai adorar. Hoje eu vim fazer aqui na casa da Alexandre. Ela tá ali fora, porque ela tava fazendo um gosto de banana. Ah. E o Marcos, seu esposo, tá meio de cozinha também? Cozinha. É? O Marcos gosta de fogar o além. Ah. Eu não gosto muito, não. Não gosta, não? Só de beijinho. Eu sou um pouco mais moderno. Ah. Ah, não, né? Mas no fogão do além, se você começar a cozinhar no fogão do além, você vai gostar. Como é que é? Se você começar a cozinhar no fogão do além, você vai gostar. Não, não gosto. É falta de costume, sabia? É falta de costume. E como a gente tem uma... É. Como a gente tem uma vida muito corrida lá em São Paulo, que eu moro em Guarulhos, né? Aham. Trabalha. E não dá tempo de ficar mexendo com esse negócio de fogão do além. Isso aí é um hobby, no final de semana. É. Né? Dá trabalho até na hora de lavar as panelas. De lavar as panelas. A gente tem fogão além em casa, só que eu não fico usando todo dia. Só de vez em quando. Ah, tá. Ó, aqui tá a carne, ó. Aí tem que fazer a molha. Carne com cebola e com alho. Certo? Tá. Agora eu vou acrescentar. Hum, tomate? Olha o tomate, que gostoso. Bastante tomate, tá, gente? Que vai ficar um molho. Pra dar bastante molho. Aqui ele vai soltar a água. Não sei nem se eu vou colocar o molho do... Aquele molho de tomate pronto ali não, que eu não sou de chegada não. Ah, é? Eu prefiro molho natural. Eu acho que nem é preciso pela quantidade de tomate que você tá colocando aí, né? Não sei não, viu? Eu acho que essa panela vai ficar até pequena. Vai comer com arroz ou com pão? Com arroz? Tomate, pimentão, aqui tem pimentão verde e vermelho. Ah, verde e vermelho, tudo junto? É a gosto. Tem gente que não gosta muito do pimentão, que acha ingesto, né? Mas o pimentão dá um sabor todo especial. Nossa, pimentão. Né? Pimentão, né? Certo? Vai mexendo aqui, ó. Legal. Certo? E cheiro verde. Eu fui no mercado e não achei o coentro, eu prefiro coentro, eu achei sal. Só que a Alexandrina me deu um coentro aqui que ela planta, que é diferente, eu nem sei como que é o nome, ela também não... Ah, eu não lembro também. Ela falou que o Chico trouxe pra ela plantar aqui, mas é o mesmo cheirinho e o gosto do coentro. Né? É, é o mesmo gosto do coentro. Fica bom, né? Isso fica bom, Valdomir. Não sei se você conhece, né? Eu já comi uma vez. É muito bom. Aqui tá o tempero básico. Agora eu vou colocar... Ah, tem o caldo da carne que eu cozinhei aqui que eu vou acrescentar também. Ah, é? Ah, tá. Tem esse caldo aqui, ó. Ele foi cozido a carne aqui nesse caldo, então a gente vai acrescentar no molho também. Legal. Coloral, se ficar bem vermelhinho, eu não vou pôr o molho de tomate pronto não, tá? Aham. Tá legal. Então um pouco de coloral pra dar aquele... É, coloral pra dar uma cor. Aham, pra ficar mais descolorido um pouquinho. Nossa, isso aí com arroz ficou bom, porque não tem um pedaço de carne. Cadê a carne? E esse caldinho gostoso aqui da carne? Eu queria comer... Ó, porque a gente acaba com um pedaço de uma roca e um pedaço de... Porque eu ponho com esse negócio lá... Vou desperdiçar o caldo desse, né, de jeito nenhum? Não, não, não. É isso aí que dá o tcham. Tá certo? É isso aí, tudo bem feio. Legal. Agora você... Agora a gente vai mexer... Aham, dá aquela refogada legal. E deixar ele ferver, pra soltar a água da cebola, do tomate, ele... Quanto mais ele ferve, mais ele vai soltar uma aguinha, entendeu? Tá legal. Ó, não vai precisar colocar o molho. Ele já ficou vermelhinho. Aham, legal. Quem quiser, quem gosta de molho mais encorpado, assim, pode acrescentar esses molhos prontos que a gente compra no mercado, mas... Eu gosto de fazer com o molho do próprio tomate. Legal. Mais natural, né? Hum, tá gostoso, hein? E você acha mais natural, né, isso? Eu acho mais natural. Com certeza, é. Pronto. Agora, gente, agora é só colocar uma tampa e deixar ele ficar fervendo aqui um bom tempinho, pra poder soltar. Então, então, agora a gente vai pros comerciais, então, né? Isso. E qualquer coisa que você for fazer aí, você me avisa, ó. Tá bom. Então, um abraço aqui. Abraço! Cadê a tampa? O cara esqueceu a tampa dessa panela. Ó. Alexandrina! Oi? Cadê a tampa dessa panela? Deixa eu achar ali, peraí. Deixa eu achar, porque eu tô com o armário, eu tô montando aqui. A gente não tá na nossa casa, então eu não sei onde ficam as coisas. Olha o tanto que deu. Isso aqui tem o quê, Marcos? Dois quilos de carne, mais ou menos? Hã? Dois quilos e meio. Dois quilos e meio de carne. Olha a panelona que deu. Olha, ficou bonita. Um quilo de tomate, dois pimentões, um maço de cheiro verde e duas cebolas. Legal. Tá? Uhum. Nem o Zulu vai comer, sabe o quê? Como vai sobrar? Vai sobrar. Olha, o Zulu vai comer sim. Ele vai comer, Tati. Nós vamos dar pra ele, nós vamos comemorar com ele. Mas o Zuluzinho merece. Se eu não der um pouco dessa receita pro Zulu, o pessoal do YouTube vai criticar. Deixa eu usar pra ele. Olha que bonito. Nossa Senhora. Colorido, né? Aham. Nossa. Muito bom. É muita coisa. Muita carne de ciada. Vou comer. Nossa, tá acervadora. Nossa. Carne maluca. Carne maluca. Maluca. Carne maluca. Essa daí tá maluca. Essa vai ficar muito maluca mesmo, porque o cheiro tá gostosa, viu? Muito boa. E aí, Alexandre, você tá fazendo o quê aí, Alexandre? Eu tô lavando a tampa pra tampar a carne que eu tô falando de feijão, a carne maluca. Ah, você tá tendo um grau na tampa aí? É, porque aqui não tem armário, a gente tem que lavar. Mesmo com armário, tem que lavar, porque às vezes tem um visitante muito sem graça que tá com ela. Ah, é? É. É, afinal de contas a gente tá na roça, né? Visitante tem a vontade aqui. Pode ver molhado mesmo. A gente falou que é chão. Vê que você é... Ah, é? Aqui, ó. Aqui nós vamos deixar uns minutos ele fervendo aqui, porque a tomate vai puxar, né? Ah, tá. Vai cozinhar e vai virando mais caldo, entendeu? Ah, beleza. Beleza. Legal. Pronto. Então vamos conversar então? Vamos. Vamos. Muah. Ah, eu abri, ó. Depois você congela, eu não sei. Ó. Solange. Oi. Bom, a Solange não aguentou o tipo do fogão de lenha aqui, ela veio aqui pro fogão, ó, do fogão de lenha, aí ela tava cozinhando fogão a gás, agora velvulhou pro fogão de lenha. Vieram finalizar no fogão de lenha. Legal. Deixar pra ferver. Ficou mais ou menos uma meia hora fervendo, a gente acrescentou dois copos de água, mais ou menos, conforme ele foi fervendo. Aí ficou assim, ó. Tá gostando? Claro. Ó que bonito. Aí o certo pra comer com pão é cortar o pãozinho assim, Valdomiro, ó. Sim. Fazer um buraquinho aqui, ó. Aham. Tá? Não é? Porque se você corta com a faca, ele começa a vazar por causa do caldinho. Aí a gente pega o pãozinho aqui, ó. Legal. Ó. Coloca assim, ó. Entendeu? Ah, serve assim. Serve assim. Dentro do pão. Legal. Maravilha. Delícia. Uau. Entendeu? Façam nas suas casas, que vocês vão adorar. Vem, Alexandrina. Oi. Como que é? Manda fazer nas suas casas. Façam nas suas casas. Ó, gente, que a Solange fez. Façam nas suas casas, vocês vão adorar. Vira aqui. Eu adorei. Eu adorei, já experimentei. Agora eu tô comendo com pão, vou comer com arroz. Tá bom? Ó. E a pimenta? Não, pimenta não, Valdemir. Tu tá doido. Cadê a Coca-Cola? Hum! O Chico vai ficar bravo. O Chico vai ficar bravo com a gente, mas nós usamos Coca-Cola pra gente comer com a sua chica. Não, quem vai não. Os ossinhos da gente que vai agradecer. Porque ele diz que em Coca-Cola é muito ruim. É só de vez em quando, viu, gente? Ah, a Solange fazendo o dela aqui, ó. Fazendo o meu, que eu também mereço, né, gente? Daqui tá quente demais, ó. Tá muito quente, eu vou pegar um papelzinho aqui, calma. Pega aí. Ai, meu Deus, o papel que é bom. Esquenta a mão. Isso faz parte da rotina da roça. Hum, eu tô com nem criança. Que nota? Nota? Vocês querem refri? Dá mil. Nota mil? Alguém quer refri? Tá gostoso, hein? Não, não quero não. A fumaça, no certo mesmo, é comer com o pão, né? A gente faz umas festinhas pra comer com o pão. Mas a Alexandre fez um arrozinho aqui, que ela quer comer com arroz. Mas tudo bem, é carne, então. E não quer aparecer, não. Tá, não? Ah, tá. Prontinho. Beleza, então. Não, agora não vai filmar mais, não. Já terminou, Paulo. A gente vai pro comercial. Oi, gente. Vamos, então, pro comercial, então? Vamos, gente. Depois nós vamos dar uma nota pra nossa amiga aí, que fez essa... Maravilha. Essa alegria maravilhosa. Nossa. Que perigua, tá uma delícia. Muito, muito bom. Joga beijo aqui. Vim comemorar meu aniversário aqui com a nossa amiga. Já é a terceira vez que eu venho aqui na casa dela. Graças a Deus, hein? Vai vir mais e mais e mais. Com certeza. Beleza? Um dia na roça. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu só tô pensando em comer. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Gosta bolo, Solange. Vamos comer bolo. Vamos comer bolo, gente. Vamos comer bolo, gente. Bolo bem gostoso. Nossa. De morango. Esse tá bem rosa. Como é que é? De mentirinho. Não. É daquele que você trouxe outra vez, foi? É, o mesmo. Ó, eu gostei. Muito bom. Vou dar pra dona da casa, primeiro que dá. Obrigado, Solange. Que Deus que abençoe. Hum, gostei muito. Eu vou deixar aqui, vou ver. Obrigado, viu, gente, pela recepção. O dia grande, a gente passou junto. Você merece. Foi muito bom. A gente passou um gesto. Vocês merecem. Você também, principalmente, é aniversariante. Obrigada. Vocês tudo merecem. Aê. Nós vamos comer. Você vê só isso? Tá bom. Que ele é, Adriana? Tá gostoso? É um sepe na Alessandrinha, comendo na Alessandrinha. Pelo amor de Deus. Como você come, né? Esse eu não vou falar pra ninguém fazer na casa, pra gente não ter a receita. Uhum. Uhum. Eu não vou falar pra ninguém fazer na casa, não ter a receita. Legenda Adriana Zanotto